Hahahaha O breco parei né? O que foi? Aí deu o breco Chama no fôlego, Vitor Não, meu, eu podia pegar o outro lado Tem que começar primeiro, né? Daí não É, vai acabar Cala Dá na cara dessa bunda, Vitor Vitor É, vai acabar Álvaro Vitor 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal